Oi pessoal, vamos começar a nossa live Se vai vir alguém, né? Não sei se eu não vou ficar sozinha aqui hoje Oi meus amores, vão entrando aí, vão entrando Tava com medo de ficar sozinha hoje aqui Estamos lá no Face da Animania também, tá? Sejam todos bem-vindos Não tem como tirar o áudio? Hã? Não? Deixa no mundo também Então, olha a Cláudia aí, gente, no Face do Animania Bem-vindo pra todos vocês, bem feito Bem-vindo, Débora, bem-vindo Então, gente, hoje nós estamos com a nossa live shopping Ó, não saiam daqui, gente Só aqui vocês vão comprar As camas assim, ó Todo o nosso estoque Por apenas 40 reais, gente Olha só Tá muito barato, 40 reais Então, a gente não vende Como vocês sabem A gente não vende produto físico Mas como tava muito cheia a nossa loja O nosso ateliê tá muito cheio Então nós não tinha como tá fazendo mais A gente quer produzir Agora, pra 2023, a gente tá com muitas ideias Muitos projetos aí Muitas coisas novas, né? Muitas peças, muitos cursos ainda pra desenvolver A gente já tá com projetos maravilhosos aí E não tem aonde pôr Não tem lugar Aqui não é tão pequeno Mas também não é tão grande, né? Que cabe muita coisa Então, algumas coisas eu até separei Mandei pra Suzana Pet Shop, né? Pra ela vender lá Mas, mesmo assim, ficou acumulado aqui Meio do ano eu mandei um tanto pra ela lá Mas ficou acumulado Então, por isso, surgiu essa ideia Da gente tá fazendo a nossa Live Shop Mesmo que a gente não vende peças físicas Surgiu a ideia da gente tá fazendo a nossa Live Shop, né? Como que funciona a Live Shop? Como vai funcionar? Eu vou mostrar pra vocês todas as nossas peças aqui Vou mostrar todas elas, uma a uma Tem hoje, tem amanhã Então, são mais de 200 peças Eu vou tá mostrando pra vocês Tem peças impecáveis, maravilhosas Como a nossa cama A gente vai ter bostinho também, tá? Ó Vou botar Tem o bostinho também Então Tem peças maravilhosas Mas Por causa do armazenamento Tem algumas peças São pouquíssimas Algumas peças Que tem algumas manchinhas Por causa do guardado Por causa de ficar guardado E mais coisas Que vocês podem Lavar Resolver Mas aqui eu já vou mostrar as peças Tudo pra vocês Até As que tem as manchinhas Qual o defeito que tem Pra vocês já ver Se vocês vão querer mesmo Vocês já comprarem Sabendo de tudo, né? Assim que a gente terminar a nossa Live Um pouco antes da gente terminar a nossa Live Eu vou pedir pro Azaf Tá abrindo o carrinho lá no site Né? Que as peças já estão todas lá no site Se tiver alguma peça aqui Que eu mostrei E não tiver lá no site Vocês só me avisam, tá? E Assim que ele abrir ali O nosso carrinho do site Vocês já podem comprar Enquanto isso Vocês podem ir na Bill Aqui do Instagram Ou Vocês do Face Tem um link aí Que o Azaf vai pôr Aí vocês clicam ali Pra entrar no grupo Da Live Shop Aí vocês vão direto Pro grupo do WhatsApp Lá no WhatsApp Mais pra frente Ali Mais pro final da Live Eu vou pedir pro Azaf Colocar o link Pra vocês entrar Né? Aí vocês já escolher As peças que vocês querem Lá Direto Lá no No nosso site Lá vocês conseguem Também ver Quanto vocês vão pagar No frete Assim se vocês quiserem Comprar mais peças Né? Aí vocês fazem Um Ó Pegam tudo Numa vez só Porque se eu vou mostrar aqui Daí vocês vão comprar Uma peça Uma peça Outra peça Tendo que Sabendo que vocês vão Podem comprar tudo Numa vez só E até parcelar Mais de uma peça Voltou? O Instagram Tava Baixo Né? Por causa da Da internet Mas voltou Voltou aí no Instagram Gente Tão me vendo? Deu uma Conectando Voltou? Então Então gente Eu vou começar Então Voltou? Quero que vocês me falem Aí Como é que tá O som Como é que tá A imagem Se tá legal Coloca aí Pra gente Tá bom O som Tá boa A imagem Então A gente tem Várias peças Aqui Tá Boa noite Ah Que bom Então tá bom Tá bom Tá tudo bom Então tá Gente Vão entrando Lá no grupo Tá Não sai Da live Tá Não sai Da live Como eu expliquei Nos posts Aí Quem chegar Primeiro A hora que eu vou Liberar o link Lá no grupo Eu já fiz Assim pra não ser Injusto com ninguém Tá A hora que eu liberar O link Lá no grupo Quem 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 for Quem for primeiro Nas peças Tem as peças Coringas Lá Vai comprar Tá Então Quando eu liberar Vai ser pra todo mundo Pra quem chegar Primeiro Comprar Tá bom Então Oi Joane Do México Prazer Seja bem vinda Gente Como é de costume Nas minhas lives Eu vou Fazer uma breve Oração Pedir licença Pra vocês Fazer uma breve Oração Pra Deus Tá conduzindo Aqui a nossa live Tá Eu sei que não vai vir Muitas pessoas Para a nossa live Porque não deu tempo De eu anunciar Não deu tempo De eu fazer anúncios Eu trabalhei Em 3, 4 dias Anunciando Aí Remotamente Não pude Fazer O anúncio pago Tive que fazer O anúncio orgânico Eu sei que poucas pessoas Vão estar aqui Conosco hoje Espero que amanhã Tenha mais E assim vai Mas As peças Vão ficar lá No site Tá Pra vocês Vai ficar lá No site E também Gostaria de falar Pra vocês Que O que a gente Vender aqui Na nossa live O que a gente Vender dessas peças Que a gente Comprou Que a gente fez Aqui O nosso estoque O que a gente Vender nessa live E na live De amanhã 10% Do que a gente Vender Vai para Causa animal Eu quero fazer Dessa live Uma Uma tradição Nossa Uma tradição Da animania E da TDC Pet Tá A partir de hoje Isso vai virar Inclusive Acredito que ela Esteja aí na live Então a gente A gente vai estar Ajudando eles Esse ano E assim A gente vai fazer Todo ano Tá Então O link Estilo Pet Do grupo Da live Shop Tá aí Na bio Tá Aqui no Instagram A gente não consegue Colocar link Então eu coloquei o link Na bio Na bio Do Instagram Tá Eu coloquei o link Eu não consigo Mandar Para o Instagram O link Então Está aí na nossa bio O pessoal Da Da animania O pessoal que está na página Do Facebook Da animania O link O WhatsApp Está colocando aí Para vocês Entrar Tá bom Então Vamos Fazer uma breve oração Peço licença Para vocês Vamos fazer uma breve oração Para Deus conduzir A nossa live Senhor Jesus Mais uma vez Estou aqui Senhor Te agradecendo Pai Por mais uma oportunidade Senhor Te agradeço Senhor Pela vida De cada uma pessoa Que aqui entrou Senhor Te agradeço Pela vida De cada uma Das pessoas Que vão participar Dessa live Que ainda não chegaram Que vão chegar Te agradeço Meu Pai E te peço Direção Senhor Direciona Essa live Senhor Para a honra E glória Do teu nome Conduz Senhor Coloca palavras Na minha boca Senhor Usa de mim Como Um Espírito Santo Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então é isso Gente Vamos começar A nossa live Então Vamos Dar início A nossa live Então Então Eu vou Já contei Para vocês Por que Que eu comecei Por que Que eu tive A ideia De fazer Essa live Shop E vai virar Tradição Então agora Eu quero mostrar Para vocês As nossas peças Tá A gente vai ter Quatro bustinhos Esses quatro bustinhos Vão estar lá Na nossa live Tá Ó Tem Essas manchinhas Aqui Gente Ó Eu não sei Se o pessoal Do Facebook Dá para ver Que é do tecido Tá É do tecido Ó Tá É em alguns Só Tá Então Elas Esse bustinho Vai estar lá Na nossa Lá na nossa Página de venda Tá Então São quatro bustinhos Tá É Quarenta reais Cada um Então Vale muito a pena Tá Ele é Bem É maravilhoso Né Para mostrar As peças É maravilhoso Também Também A gente Vai ter A nossas A nossa Essa caminha Aqui Que é aquela caminha Que ela vira Que ela vira Cochonete Você já conhece Que é do nosso Curso lá Né Nosso Quarto pacote Ó Tá Então as camas Todas as camas Que eu mostrar aqui Para vocês É quarenta reais Tá Todas as camas Independente De modelo Independente De tamanho Essa aqui É quarenta reais Também Olha só Então É uma cama Maravilhosa Para o carro Né Tá Maravilhosa Acabamento Impecável Gente Não paga Nenhum material Né Mas Também queria Falar para vocês Que o O O frete Também O frete Vocês já sabem Que sai Por conta De vocês Né Mas lá no site Vocês conseguem Calcular o frete De tudo Tá Então tudo de cama Que eu mostrei É quarenta reais Tá Então eu vou mostrar As camas Primeiro Temos essa Nossa caminha Aqui Né Também é conhecida De vocês Tá Que ela se desmonta Toda Né Ó Tá Essa cama Bolsa Aqui Cama transporte Ela é um tamanho PP Né Essa Por Tem Manchinhas Pequenas Né Por 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 Deixar Aqui Armazenada Né Aí tem Pó Tá Também Quarenta reais Tá gente Tchau 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 Gente Tchau 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 Tem a nossa Cama Sapo Também Vai aceitar Boleto Sim Tá Vai aceitar Boleto Sim É lá no site Aí vocês vão Comprar Com boleto Com pix Com com cartão, você tá reconectando de novo então, eu não sei, estilo pet se você conseguiu pegar minha resposta, tá? vai aceitar boleto, tá? é tudo lá no site, lá no site você pode fazer com cartão, com boleto com, ó, no pizza, né? por isso eu já coloquei tudo lá no site pra ficar mais fácil pra vocês tá bom? o site da Animania Rosemary, eu vou entra ali no nosso grupo tá? nosso grupo da live, tá ali na bio o link, tá? o pessoal do Instagram o link tá na bio tá? na bio, aí vocês vão ali entrem lá, tá? grupo live shop entrem lá no grupo, que assim um pouco antes de terminar a live eu vou pedir pra colocar o link lá pra ser justa com todo mundo, pra dar tempo de todo mundo tá clicando e entrando junto, tá? agora eu tô mostrando as peças pra vocês saberem o que tem, tá bom? então, vamos tem gente entrando aí, gente depois eu mostro eu vou mostrar aqui as últimas peças de camas, a parte de camas pra vocês, tá? então, tem o nosso saquinho também, tá? o nosso saquinho de dormir, né? cama, saquinho, tá? então, a parte de camas são essas aqui, tá? que a gente tem aqui disponível eu acho que você vai lá Zafi, pede pra gente sair da internet o Instagram tá meio ruim hoje, né? ela tá reconectando mas a gente já vai pedir pro pessoal sair da internet aqui vai ficar melhor, tá gente? aí, então, eu vou mostrar de novo as camas que tem gente aí que entrou agora, né? quem que entrou agora aí? ou não precisa? olha, a Fernanda tá aí imagina, Fernanda é um prazer é um prazer, né? então, como eu expliquei no início da live a gente vai tá revertendo um valor uma porcentagem, né? do valor para o abrigo tchau, tchau para o abrigo tchau, tchau que a administradora está aqui que é a Fernanda Serqueira tá aqui é um prazer ter vocês aqui precisa? então, eu vou mostrar de novo, tá? tem o nosso saquinho de dormir todas as camas que eu tô mostrando é 40 reais, tá? essa live é de peças físicas, tá? deixa eu tomar uma água essa live é de peças físicas não é molde é peças físicas, tá? é tudo que a gente fez no decorrer do ano então, 40 reais são as camas e 30 reais as peças de roupas, tá? então, ó tem o saquinho de dormir a cama saquinho a cama sapo, tá? a cama pantufa tem a nossa cama que é essa aqui que agora eu esqueci o nome é cama colchonete tem a nossa bolsa, tá? a nossa bolsa de transporte né? ó ela vira colchonete ela abre toda e vira fechando toda ela vira bolsa de transporte essa aqui ela tá com alguns algumas manchinhas de pó pelo armazenamento, tá? quase que não dá pra notar mas coisas que lavando já sai tudo, tá? ó temos a nossa cama acampamento né? que ela vira colchonete também também né? ó agora fica ó vira colchonete e temos essa belezura aqui que é a na minha opinião tá dada né? essa maravilhosa cama ó ela é grande para o carro tá? então as camas e os bustinhos 40 reais tá? também temos os bustinhos também temos os nossos bustinhos tá? também tá 40 reais são 4 bustinhos tá? tem 2 que tem o zíper 2 tem zíper e 2 é sem zíper tá? lá no site não tá o que é com zíper ou o que é sem zíper tá? mas lá no site vai comprar pela sorte bustinhos tá? não separei de zíper ou sem tá? e então as camas são essas tá? as camas que nós temos são essas a a Zafi eu preciso que tu pegue as camas daqui que eu já mostrei pra eles deixa não posso faz favor começar a mostrar as roupas agora tá? então as camas é 40 reais tá? ah e os nossos as nossas roupas é 30 reais ah tem ainda uma no site por 20 reais tá bom? então agora eu vou mostrar as roupas ó o bichinho coloca aí isso agora vamos para as roupas vamos começar aqui ó temos o nosso vestido capa do natal tá? o que for comprado hoje e amanhã segunda-feira já é postado tá? segunda-feira eu já posto no correio ó o nosso vestido capa tá? tamanho 3 tá? os tamanhos estão tudo descrito lá tá? roupa 30 reais tá? todas as roupas é 30 reais tem esse vestido aqui ó é o nosso vestido o nome desse vestido aqui é tendência chique tendência chique se eu não me engano olha só o que eu não consegui mostrar hoje vocês vão lá no site vocês vão vão olhar lá vocês vão ver que tá tudo lá todas as peças que tem lá amanhã eu volto mostrar também mas o que não vendeu né eu vou mostrar ó é o mesmo esse aqui é um tamanho 3 e esse aqui é um tamanho 4 tá? é o mesmo modelo tendência chique tá? esse aqui é o tamanho 4 esse aqui é o tamanho 3 tá bom? deixa eu amarrar o meu cabelo me deu calor gente tá quente aí gente aqui tá muito calor temos duas peças da nossa fantasia pato donald duas peças só tá? nossos vestidos que eu mostrei pra vocês tem uma peça de cada tá? ó se tem alguma manchinha alguma coisa eu já mostro pra vocês aqui tá? mas essas que eu tô mostrando elas estão perfeitas tá? essas não tem mancha nenhuma então tem duas peças do pato donut esse conjunto tem nesse chique aqui tá? no tamanho 3 preto e tem no tamanho vermelho 4 tá? é duas peças essas que é a capinha e o colarinho né? tem tem no vermelho e no preto tá? também temos os nossos salvavidas né? tem o nosso salvavidas no vermelho e tem no amarelo também amarelo com azul tá? tamanho 3 os tamanhos como eu disse tá tudo lá especificado tá? tudo lá no site a hora que vocês entrarem lá são mais de 200 peças mais de 150 modelos tá? então vocês vão ver tem bastante coisa tá? tá muito barato né gente? 30 reais um colete desse aqui né? tá muito bom Rosemary ainda não está lá no site você não conseguiu entrar na live Rosemary ó tem a fantasia da Juliette tá? vai chapéuzinho junto passa manguinha tem uma peça duas peças da fantasia Juliette tá? tamanho 3 duas peças tamanho 3 da fantasia Juliette tá? às vezes quando der nove horas tem a vista aí tá aqui o colete salva-vidas amarelo e daí tem essa peça aqui também gente a gente tem um azul e um vermelho tamanho 3 tá? nossa foguinha natal mágico né? tá? a Zafi manda o link no direct da Rosemary do que? do site? não o link do grupo o link do grupo o site ainda não que daí vai dar tudo o site é mais que o finalzinho que daí todo mundo já vê esse aqui é o mesmo natal chique só que esse aqui é de menino tá? tem no azul e no vermelho tá? um forninho pra não embolar os pelos né? tem no azul e no vermelho tá? tamanho 3 natal chique em tamanho 3 tá? ó tem o azul também tá lindo também temos o nosso peitoral nem vou tirar daqui porque você já conhece o nosso peitoral vou tirar vou mostrar bem peitoral peitoral zária tá? tem dois olha só peitoral zária tem dois desse aqui tá? no tamanho 3 ok? tem o nosso peitoral doce infância a gente tem no azul e no rosa tá? tamanho 3 azul e rosa tá? gente eu vou mostrar agora uma das peças que deu problema aqui no armazenamento né? no guardar é a nossa bombaixa infelizmente a nossa bombaixa não não tá muito legal o ovo o instagram tá caindo aqui gente tá tudo bem aí tão conseguindo ver tão conseguindo visualizar bem as peças então o chapéu tá ok da nossa bombaixa o chapéu tá ok tá? o nosso conjunto traje gaúcho né? lencinho tá ok o nosso colete tá ok porém a bombaixa em si a bombaixa a calça tá maravilhosa mas a camisa ela amarelou no cuidado gente ó tá vendo? ela amarelou ela ficou amarelada por ficar no cabide guardado ali infelizmente então você que quiser adquirir a bombaixa você pode adquirir ela é uma ótima peça só que tá com esse amarelado tá? então já está avisado né? já tá avisado aí na live que a bombaixa ela tá com a camisa amarelada porque a preta tá? a preta tá com esse problema tá? a bombaixa o conjunto preto tá? eu vou achar o conjunto vermelho gordão aqui e ver se tá com o mesmo chapéu ok lenço ok colete ok a nossa camisa da desse conjunto bordô tá tá perfeita tá bom? tá perfeita ok então a bombaixa preta ela tá com a camisa amarelada tá? a bombaixa bordô tá perfeita ok então deixa eu já colocar aqui pra não perder nenhuma peça né porque esses conjuntos quando é conjuntinho é perigoso perder uma peça e daí a hora da gente por mais que a gente confira na hora da gente colocar pra mandar então a bordô tá ok tá gente vamos aos vestidos de prenda vamos aos vestidos de prenda é que abre se tá fugindo então vamos ver o vestido tá ok o roxinho olha só o vestido de prenda tamanho 3 tá? a bombaixa também é tamanho 3 tá? as duas bombaixas a maioria das peças que a gente vê aqui é no tamanho 3 tá? a camisa do roxinho também tá ok ó bom? então o traje de prenda ele o roxinho tá tudo ok vamos ver o bordô vestido de prenda bordô olha só que lindo esse vestido todo bordado tá ok tá vestido ok vamos ver a camisa é a camisa do bordô ela também tem manchinhas tão vendo? pouca coisa mas tem tá? então vocês que adquirir esse aqui vocês já tão ciente né? que esse aqui tem algumas manchinhas pelo a sainha Naila a sainha jeans gente nem vou tirar do pacote porque essa aqui tá meio conhecida ó tem duas tá? tamanho 3 tá? tem duas ok? o nosso vestido esteve ali embaixo um pouco tem dois desse aqui tá? um rosa ó esse rosa aqui e esse azul é Lara Estefne o nome desse vestido tá? tem duas peças vão comentando aí gente vocês que estão gostando 30 reais a peça tá gente? 30 reais a peça de roupinha temos também essa infelizmente o Brasil perdeu né? mas temos esse conjuntinho aqui ó boné e camisa tamanho 1 tá? e temos também gente ó vocês estão vendo que tem peças aqui maravilhosas né? então não não percam tá? não fiquem olha só olha esse colete aqui gente esse conjuntinho aqui olha só esse aqui a gente tem dois tá? tem dois desse conjuntinho aqui tem o tamanho 7 ou 6 não lembro mas lá no site tem o tamanho certinho lá e tem o tamanho 3 tá? então tem dois desse conjuntinho aqui o grandão e o médio tá? 20 reais esse conjunto aqui tá muito barato todos os aspectos estão muito baratos tem o nosso vestido moleca né? o nosso vestido moleca compartilhe gente compartilhe essa live aí gente compartilhe aí comenta compartilhe marca as amigas aí tá? queiram comprar roupinha pros bebês marque as amigas aí porque essa é uma oportunidade única tá? então marque aí compartilhe aí ó pro pessoal que quer comprar roupinha que vem pra cá vamos comprar roupinha porque vamos começar uma tradição aí de live shopping pro final do ano então vestido moleca tem dois tamanho 3 tá? dois tamanho 3 e também tá? vai tá lá no site todas as roupinhas que eu tô mostrando é 30 reais inclusive essas peças mais elaboradas e todas as as camas é 40 reais independente do tamanho do modelo tá? de roupa ou cama sempre esse valor tudo que eu mostrar que fizer parte de roupa e de cama é esse valor tá? e quando for preço diferente com o nosso tapete do sapinho eu vou estar falando pra vocês tá? se for preço diferente é sempre abaixo do que eu falei aqui então temos esse vestido aqui que é sucesso né? o nosso vestido Star Fashion que também tem duas peças lá tá? duas peças do vestido Star Fashion tá? no tamanho 3 tá gente? duas peças no tamanho 3 ó Star Fashion tem aquele daquela cor e tem esse que é um pouco mais claro com bordados maiores tá? então tem esse aqui que não tem bordadinho é mais opaco ó vai ser mais dourado e tem esse prata aqui ó tá? tá lá no start temos temos também o nosso colete Star Fashion tá? os dois também tá? combinando com os dois vestidos tá? um prata aurorado tamanho 3 tá bom? temos o nosso peitoral menina charmosa esse é só o peitoral tá lá lançado só o peitoral tá? e também temos o peitoral menina charmosa que vai a calcinha junto tá? também 30 reais tanto um quanto o outro então vai da primeira que chegar a comprar o que tem calcinha tá? tá separado peitoral e outro peitoral com calcinha lá no site tá bom? o nosso peitoral comfort também né? e essa aqui é aquela capa do draco do nossa capa do dracula né? que é peitoral ó peitoral e a capa embutida tá? temos duas peças no tamanho 3 tá? aí temos os dois vestidos temos esse vestido aqui os dois vestidos ó dois vestidos desse aqui tá? o nosso vestido princesa festa né? tamanho 3 tá? os dois vestidos dois que a gente tem é tamanho 3 e temos e temos vamos mostrar um pouco de inverno né? temos o nosso pijama com capuz dois desse aqui tamanho 3 então então tem o link na bio onde você vai entrar no grupo que daqui um pouquinho a gente vai postar o link lá do site onde tá essas peças da da live shop tá? essas peças da promoção então daqui um pouquinho entra lá no grupo fica lá que daqui um pouquinho eu já vou postar o link pra vocês entrarem lá no nosso na nossa na nossa página de venda e as primeiras que comprar primeiro que chegar lá e comprar aí é leva a peça tá? por ser peça aqui do ateliê peças né? tem umas que são peças únicas então tem que fazer assim pra ninguém ficar pra ser justo com todo mundo né? postar pra ser justo com todo mundo tá bom? então temos esse nosso pijama tá? como vocês viram todas as peças que eu mostrei aqui o que tem se tem defeito eu já falo pra vocês tá? essas que e daí tem esse vestido maravilhoso aqui né? tem duas peças desse vestido maravilhoso ó olha que vestido é esse gente? olha só tá? então tem duas peças desse vestido aqui tem esse no rosa né? e tem no preto com vermelho tá? no tamanho 3 tá? maioria das peças que estão aqui ou é no tamanho 3 ou 7 ou 6 né? e algumas no tamanho 1 então eu vou falando lá no site tá tudo descrito os tamanhos as cores tá tudo descrito e daí qualquer dúvida porque que eu vou colocar o link mais pro final porque se vocês tiverem alguma dúvida eu já tenho acabado a live eu já consigo dar atenção pra vocês lá no grupo tá bom? então essa caixa aqui a gente já terminou já mostramos tudo que tinha nessa caixa aqui agora eu vou mostrar outra caixa pra vocês vou mostrar outra caixa de roupa pra vocês coloquei em caixa porque não tem espaço pra mim colocar tudo no cabide e não ia caber tudo, né? então a maioria ela já estava embalada então eu não vi necessidade de estar desmanchando elas da embalagem tá? tem uma chau chau Letty? a chau chau vai servir eu acho que o tamanho 7, né? então a Marli tá aí na live Marli qual o tamanho chau chau veste? a Fernanda também pode falar aí pra gente qual o tamanho chau chau veste mais ou menos acredito que se o 7 sirva temos algumas peças no 7 como eu mostrei ali aquela aquele nosso colete, né? aquele nosso colete de couro ali aquele colete ele era tamanho 7, tá? temos esse essa peça aqui tá? que é inverno né? que ela é forrada ela é toda é inverno tá? o nosso colete classique tamanho tamanho 3, tá? gente tem o nosso essa peça aqui eu até vou deixar ela aqui de lado depois eu mostro vocês vou mostrar as peças maiores quando eu mostro as pequenas, tá? ó a nossa jaqueta jeans tamanho 3, tá? ó ela é forradinha olha só bem quentinha tem bordado ó então é uma uma oportunidade de você estar comprando essas peças que vocês não vão achar em lugar nenhum por esse preço eu tô fazendo esse preço a gente não vende peças físicas até porque a gente não quer abrir concorrência com as nossas alunas porém a gente não tem onde guardar tudo que a gente produz no ano, né? então a gente também quer ajudar os nossos a nossa causa animal ali os nossos bebezinhos né? de quatro patas que precisam da nossa ajuda então rolou essa ideia da gente estar fazendo aí essa live shop aí fazendo com preço risório pra vocês as peças prontas aqui pra o que a gente arrecadar né? a gente tá passando uma porcentagem para a causa animal tá bom? esse aqui é o nosso conjunto a de ai 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 que eu esqueço os nomes depois da covid a vão me ajudando aí gente ó eu esqueci depois da covid coisas que não não é cowboy esse aqui é ai 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 aqueles cuspeavão lá escoteiro 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 isso Lu isso depois da covid eu esqueci o nome isso aí Lu muito obrigada escoteiro gente olha só então tá perfeito também essa peça tá? temos uma peça dessa aqui tá? disponível tamanho 3 tá? 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 com leite azul claro com leite azul claro com babado com leite azul claro com babado é vestido ou camisa? com leite com leite azul claro com babado esse aqui esse aqui esse aqui Margareth esse aqui se for esse aqui é o colete classic tá? colete classic tá bom? qual o valor das peças? 30 reais o valor das peças e das peças de roupinhas 30 reais e de caminhas eu já mostrei as caminhas aqui mas depois antes do final da live se vocês quiserem eu mostro de novo e as caminhas 40 reais tá? 30 reais as peças de roupa e as caminhas 40 reais tá bom? então vamos continuar aqui estamos no inverno né? é é classic ó o nosso vestido dupla face de inverno tamanho 3 tá? eu queria saber se tem cama para cachorro grande as camas a cama maior que eu tenho aqui ela é um tamanho 3 tá? que é a azul tem o colchonete ali né? que pode ser usado para o cachorro grande colchonete dá o colchonete que eu vou mostrar entendeu? atrás dessa aí que eu também já mostro essa aí e a colchonete é a mão ó temos o colchonete tá? que dá um cachorro grande dependendo do tamanho já não dá o chau chau não dá esse o baró que dá não um chau chau não dá então essa aqui é uma das maiores que eu tenho e a e essa aqui do carro né? e essa aqui essa é um tamanho 3 tá? ela não tem as medidas dela aqui tira as medidas peraí que eu já vejo as medidas dela aqui para você ó ela tem 52 por 34 tá? 52 por 34 tá? vamos continuar aqui nas roupinhas essa é a nossa capa impermeável né? a gente tem duas ó tô mostrando inverno agora tá gente? forradinho impermeável esse aqui dá pra ir pra chuva tá? tem lugar pra pôr as pernas aqui ó o elástico pra pôr as pernas tem duas dessa tá? tamanho 3 e tamanho 4 tamanho 2 e tamanho 3 aliás mas lá no site tá tudo descrito quais tamanhos são tá? eu posso errar aqui oi? o tecido erradou a do colchão colchão essa ali é a a Margarete a Margarete tá perguntando? então Margarete o tecido aqui é aquele tecido de sofá tá? lembra que a Margarete Vidal? então Margarete tu comprou o nosso curso né? nosso curso de camas tu lembra que eu falo que é o tecido tá? aquele tecido de sofá e o enchimento é a nossa a fibra a nossa plumante tá? essa peça aqui é aquela peça que eu uso pra fazer que eu fiz lá no nosso no nosso curso tá bom? esse aqui é o nosso colete comportamental tá? esse colete aqui é pra que esse cachorro é tamanho 3 tá? colete comportamental tá bom? um bolsinho um bolsinho aqui um bolsinho caro né? um bolsinho caro tá? a rosinha bordadinho tá? a rosa e a azul tá? nossa não mostrou nem a metade gente temos o nosso vestido nosso vestido da minha tá? ó temos uma peça dessa tá? nosso vestido de noiva ó noiva festas temos duas peças uma no branco e uma no salmão gente eu tô apurando aqui mostrando rápido porque eu não mostrei nem a metade da metade e já tá quase dando a hora nossa tá? então vocês vão saber vão ver bem lá no temos esse vestido aqui noiva né? tem a nalda aqui ó essa peça aqui opa caiu os lacinhos temos o menino e a menina também dessa peça tá? temos essa peça aqui menino e menina do caipira né? caipira amor amor vestido maravilhoso aqui temos o nosso vestido melissa um vestido maravilhoso lindo veste muito bem temos o vestido safira né? safira eu acho que também é lindo tamanho 3 tá gente? tudo que eu tô mostrando aqui é tamanho 3 tá? temos a coleção parmalate inteira também tá lá que vocês já conhecem elefantinho né? toda a coleção parmalate tá lá né? cada peça 30 reais então gente vamos mais pra mostrar essas blusas aqui ó pro inverno tem muita coisa mesmo que a gente fez a coleção do inverno então vocês lembram que a gente fez bastante coisa na coleção do inverno né? então tem muita coisa lá do inverno eu tenho certeza que vocês vão amar tem bastante tem coisas que tem mais de uma peça essa blusinha aqui tem duas peças tá? então gente não vai dar tempo de eu mostrar tudo 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 pra vocês gente temos os os coelhinhos também né? tá lá também então gente não vai dar tempo de eu mostrar tudo hoje até até as nove horas já é nove horas então infelizmente não vou ficar devendo pra vocês amanhã eu mostro mais um pouco se não der tempo de mostrar tudo amanhã eu mostro o que não vendeu né? amanhã eu vou separar pelo que não vendeu e mostrar pra vocês o que não vendeu o que já tá vendido na live o que já foi vendido hoje aí a gente não mostra né? não sei acho que todo mundo que tá aí já viu as camas que tem já viu todas as camas que tem não há necessidade de eu mostrar de novo né? quero agradecer né? todos vocês que estiveram aqui comigo muito obrigada Deus abençoe cada um de vocês também quero falar pra vocês que a gente tá com a promoção da Black Friday lá dos nossos cursos falta algum curso nosso aí aí é molde tá? é modelagem falta algum curso nosso aí aproveita é até hoje até meia-noite tá? a nossa promoção Black Friday então vão lá e aproveitem também quero falar da nossa promoção Black Friday estendida lá do Arimania que é para os moldes tá? os moldes de Natal e os moldes de e as artes de sublimação Natal 40% de desconto e sublimação 30% de desconto então vale muito a pena tá? também temos a nossa sétima edição que a gente acabou de lançar que tá maravilhoso muitas das peças que eu mostrei pra vocês hoje é da sétima edição como vocês viram são peças maravilhosas então se você ainda não adquiriu ainda dá tempo de você adquirir tá bom? então a Asaf coloca o link lá do site pro pessoal e abre o carrinho de venda abre o zoinho que nem eu digo ali sabe abrir? ele ele tá colocando o link lá no grupo lá no grupo da da live shopping todo mundo que tá aqui acho que entrou lá no nosso grupo da live shopping ele vai colocar o link lá vai abrir o carrinho de venda e boas compras pra vocês que Deus abençoe vocês muito obrigado por estarem aqui comigo até agora muito obrigado não deu tempo de eu mostrar tudo como eu disse pra vocês são mais de 200 peças não ia dar tempo de eu falar uma por uma as peças mais importantes eu mostrei as que algumas também quero falar dos nossos tecidos que tão lá pra venda também lá no site tá? temos tecidos sublimados lá também tá? gostaria de terminar a nossa live agradecendo as nossas ADMs o Asaf os meus familiares né? que tem paciência comigo toda a vida e também quero agradecer cada uma de vocês que tava aqui muito obrigada Deus abençoe quero terminar com uma breve oração como sempre e pedir licença pra vocês vamos orar e agradecer a Deus tá? Senhor Jesus muito obrigado Senhor por ter conduzido essa live Senhor muito obrigada Pai Tu és maravilhoso Tu és misericordioso eu não tenho palavras para agradecer a Tua bondade o Teu carinho para comigo muito obrigado meu Deus eu Te peço Senhor abençoe essas pessoas Senhor que estiveram na nossa live abençoe essas pessoas Senhor que compareceram as que não puderam comparecer por qualquer motivo abençoe meu Pai Senhor abençoe todo mundo em nome de Jesus deixa eu Te agradeço obrigada Senhor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e amém obrigada gente que Deus abençoe vocês muito obrigado por mais um dia estar aqui comigo não esquece que amanhã no mesmo horário 20 horas eu estarei aqui com vocês mostrando o que não vendeu hoje eu vou mostrar para vocês amanhã tá bom o que estiver liberado para amanhã eu já mostro para vocês tá bom beijos obrigada 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 mesmo obrigada Lu obrigada Débora obrigada todo mundo que esteve aqui obrigada Marli obrigada Fernanda abrigo Chau 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 quero falar para vocês que eu estarei disponibilizando 10% do que vender na nossa live para o abrigo Chau Chau tá então eu estarei disponibilizando para eles lá para ajudar eles agora para o Natal preciso tanto de ajuda e você que puder ajudar esse abrigo peço que vocês ajudem também tá bom beijos 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 fiquem com Deus tchau tchau eu amo muito vocês tchau